Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um baralho completo aparecer dentro de uma caixinha vazia. Mas antes de irmos para o tutorial, se quiser comprar um baralho novo para executar seus efeitos de mágico, seus floreios de cardistry, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCards, e utilize o cupom de desconto do canal, que é o EUC10. Certo? E agora sim, de mais rolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Então vamos lá, para construir esse gimmick você vai precisar de duas caixinhas, uma tesoura e algo para colar. Eu gosto de usar fita dupla face porque aí eu não perco tempo esperando a cola secar, certo? Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o fundo da caixinha. Não tirar o fundo, descolar ela. Não sei se vocês já repararam, mas a caixa de um baralho, o fundo é colado. Então a primeira coisa que você vai fazer é descolar esse fundo. Simplesmente isso aqui, você só vai puxando com calma, não puxa muito forte, senão você pode acabar rasgando esse fundo e você não quer isso. Então vai puxando aos poucos. Aqui ó. Boa, você vai fazer isso daqui. Agora o que você vai fazer é arrancar algumas abas dessa caixinha, que no caso será essa aba aqui, essa aba aqui de cima, que está na face, e aqui da parte de cima também. Essa e essa. Deixa a parte de trás da caixinha virada para você e o que você vai fazer é cortar essa aba aqui, certo? A aba da face, como eu já tinha falado, e cortar a aba da esquerda. Essa aba aqui. Não corta essa aba da direita, porque a gente vai usar. Então com a caixinha virada para você, com a parte de trás da caixinha virada para você, você vai cortar apenas a aba da esquerda, certo? E essa aba aqui de baixo. Pronto, então ficou exatamente assim. Arranquei a parte da face, né? A parte de baixo da face, a lateral esquerda, olhando dessa posição. E agora você vai fazer a mesma coisa aqui com a parte de cima. Só que agora você não tem preferência de qual deixar. Você vai arrancar essas duas abas aqui. Pronto, depois de cortado vai ficar exatamente assim. A parte de cima da caixinha sem as duas abas e a parte de baixo sem as duas também, que é a da face e a da lateral. O que você vai fazer agora é colocar essa aba aqui da parte de cima da caixinha para dentro, certo? Dessa maneira. E o que você vai fazer é abrir, não abrir, né? Mas você vai deixar a caixinha nessa posição e dobrar essa aba aqui, ó. Tá vendo essa aba aqui, ó? Você vai dobrar ela fazendo isso daqui, dobrando a parte da frente da caixinha junto. Você vai fazer isso daqui, ó. Dobra bem porque isso daqui é o segredo da mágica. Isso daqui que faz a mágica acontecer. Então, simplesmente faça isso daqui, ó. Certo? A caixinha estava assim, certo? Toda aberta. Aqui. Você guardou essa aba aqui dentro. Certo? Esticou a caixinha e dobrou essa lateral. Fez isso daqui. E pronto. Agora, para finalizar, porque ainda vai faltar colar isso daqui naquela outra caixinha, você vai colar essa aba aqui nessa aba aqui. Então, você vai simplesmente fazer isso daqui, ó. Coloca a fita aqui, passa a cola e prende assim. Certo? E pronto. Vai ficar exatamente assim. Apenas a parte de cima da caixinha, né? Vai dobrar fazendo isso daqui. Aí você fala, tá, Guilherme, mas por que você precisa fazer isso? Porque agora você vai colar essa caixinha aqui, normal, que você não fez nada, aqui nessa lateral. Exatamente assim. Certo? Então, passa um pouco de cola aqui ou aplica a fita dupla face e prende. E pronto. Esse daqui é o gimmick. Ele já está finalizado. Você já está pronto para executar a mágica. Agora eu vou ensiná-los a usar ele. Antes de tudo, antes de começar a apresentar a mágica, você antes precisa colocar o baralho dentro da caixinha, obviamente. Então, abra o gimmick assim e na caixinha que você não fez nada, que você não cortou, não fez nada do tipo, você coloca todas as cartas do seu baralho. Certo? Então, simplesmente isso. E como vocês estão vendo, esse daqui é o segredo do gimmick. Você, na verdade, vai estar mostrando essa caixinha aqui ao invés de estar mostrando essa, tá? Então, como que usamos? No começo da mágica, você mostra a caixinha de todos os lados, porque aparentemente é uma caixinha normal. E eu vou ensinar para vocês como que eu, Guilherme, executo essa mágica. O criador dela faz de um jeito e eu faço de uma completamente diferente, como vocês viram na performance. Como que eu faço? Eu mostro a caixinha de todos os lados. O espectador tem agora a visão da parte de trás da caixinha. E nessa posição aqui, eu ativo o gimmick e abro a caixinha. Aqui, ó. Certo? E a caixinha está escondida atrás dessa mão aqui. Eu mostro ela aqui assim. Depois eu viro ela para a mesma posição, fecho a caixinha, certo? E ativo o gimmick. Pronto. Agora as cartas estão aqui dentro. Legal, Guilherme, mas como que você faz isso? Bom, é bem simples. Eu mostro a caixinha de todos os lados, tampando essa parte aqui com o meu dedo. Então, eu coloco o dedo aqui e viro ela mostrando de todos os lados. Por quê? Porque se você estiver fazendo essa mágica para um outro mágico, ele vai perceber que a parte de trás da caixinha não é assim. Não tem essa parte vermelha. Então, para ocultar essa parte, eu tampo com o dedo. Depois de mostrado a caixinha, eu deixo ela de pé com essa visão aqui para o espectador, certo? E eu ativo o gimmick. Como que eu ativo o gimmick? Eu venho aqui com a outra mão, abro ela, certo? Abro o gimmick. Eu faço isso daqui. E ao mesmo tempo que eu faço isso daqui, eu abro a caixinha. Então, eu venho aqui assim, puxo o gimmick e abro a caixinha. Então, numa visão exposta, é basicamente isso daqui, ó. Faz de conta que o espectador está aqui, ó. Está nessa posição. Eu vou virar a caixinha de lado, vou puxar, colocar o dedo aqui e abrir o gimmick, certo? Depois, os quatro dedos vão tampar a caixinha que está aqui, certo? Você mostra a caixinha vazia. Pode colocar o dedo, fazer o que você quiser. Depois, você volta para a mesma posição, fecha a caixinha. Lembrando que você tem que colocar tudo isso daqui para dentro, tá? Aqui, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Coloca ele inteiro para dentro. E depois de feito isso, você ativa o gimmick fechando ele. Você vai simplesmente fazer isso daqui, tá? E pronto. É assim que você executa o gimmick. Agora é só abrir a caixinha real, que as cartas estão aqui dentro. Então, mais uma vez. Segura a caixinha aqui assim, tampa essa parte, né? Mostra todos os lados. Depois de mostrado, deixa a caixinha em pé, certo? Vem aqui, ativa o gimmick e abre a caixinha. Pronto. Mostra que ela está realmente vazia. Depois você volta para a mesma posição, fecha a caixinha, chacoalha e ativa o gimmick. Pronto. As cartas estão aqui dentro. O criador executa essa mágica de uma maneira um pouco diferente. Ele segura o baralho aqui assim e ele abre a caixinha deixando ela tombar. Então, ele faz isso daqui. Ele está aqui. Ele tampa e abre a caixinha. Ele faz isso daqui, certo? Mostra todos os lados. Só um cuidado para não mostrar aquele fundo ali. Se quiser, você pode até mostrar. Você só tem que tampar com o dedo aqui assim, ó. Certo? Tampa ele. Mostra todos os lados. Depois você fecha a caixinha. Chacoalha e já era. As cartas estão aqui dentro. Então, é um pouco diferente, mas também é bem legal. Você segura a caixinha aqui assim. Faz de conta que está abrindo ela. Aqui, ó. Pronto. Mostra todos os lados. Mostra que está vazia. Tampa a caixinha. Chacoalha e já era. Só toma cuidado para isso aqui não acontecer. E pronto. É assim que o criador executa. É uma maneira bem legal também. Mas eu prefiro fazer da minha maneira por conta da angulação. Eu acho um pouco mais fácil fazer aqui assim. Sei lá. Eu me sinto um pouco mais confortável fazendo dessa maneira. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho do lado para receber notificação quando tiver vídeo novo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.